Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Boa noite. Já é, né? Onze e meia da noite. Pois é, gente. Fiz uma brincadeira aí, porque eu sou dessas, tá? Às vezes eu faço umas palhaçadas. Mas é bom, né? A gente ri da gente mesma, porque enquanto eu tava montando o videozinho, eu tava rindo de mim mesma, né? Bom, veio a dona Andressa aí, postou um vídeo. Os conteúdos dela tão curtinhos, né? Três, quatro minutos. Antes, os vídeos dela tinham 12, 15, 20 minutos. Diminuiu bem o conteúdo. A renda dela aqui vai cair bastante, pela metade, pelo menos. Não disse nada de mais. O que ela disse no vídeo é que ela vai fazer um novo curso. Que ela já fez curso de cabeleireira, de enfermagem, e começou duas faculdades. Ai, que mais, gente? Já não sei quantos cursos aí que a Andressa já começou e parou, né? Pois é, agora, né? Vou responder as seguidoras dela lá, porque ela falou, se você... Deixa aqui nos comentários, vê o que você acha, qual é o curso. Ela vai fazer um curso de DJ. Sim, minha gente, DJ. Vai lá, que ela vai tentar lá, né? Pilotar as picapes e tal, e, né? Esse curso vai levar ela pra onde será, né? Vai lá, vai ser DJ aonde, gente? Olha, a profissão de DJ é uma profissão bem séria. Bem noite, aliás, é uma profissão da noite. Você só trabalha praticamente à noite. Tem que ter muita, tem que gostar muito, tem que ter muita vocação, tem que gostar muito de música, tem que entender muito de música, tem que entender muito de público, de tudo, de tudo um pouco. Eu tenho um filho que já foi DJ, já trabalhou com DJ aí, com DJ famoso, né? Hoje são amigos, hoje meu filho faz outro tipo de serviço, mas dentro dessa área aí, dos famosão, sabe? Então, a Andressa vai fazer um curso de DJ, gente. DJ. Aí vai ter, você vai ver lá o anúncio. E hoje, a grande atração, DJ Andressa Uraque. Pronto. Era o que faltava pra carreira. Era o que faltava pra carreira da Andressa. DJ, só tava faltando isso pra carreira dela, mas nada, né? Modelo ela já é, apresentadora, escritora, né? Qual outra profissão aí? Mãe, mãe é uma profissão? É, né? Mãe deveria ter carteira assinada, mas daí ela não ia ter, não. A Andressa não ia ter a carteira de mãe assinada, não. Mas, enfim, é isso. O vídeo é curtinho, porque não tem conteúdo no vídeo dela. Só tem uma pergunta e eu vim aqui trazer pra vocês a resposta. Então, é isso, gente. Curte o vídeo, compartilha se você puder, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijo.